Se não fosse trágico, né? Porque pra mim eu enxergo como uma tragédia. Rapaz, a polícia fez o trabalho dela, né? Pegou lá o rapaz, que eu ainda vou entender qual foi a circunstância do que de errado ele estava fazendo. Mas a câmera registrou que na hora que ele estava sendo levado pra delegacia, ele, eu não sei se ele conseguiu abrir sozinho, se não fecharam direito. O que que aconteceu que resultou nessa cena aí? Ai, Jesus, vamos pra Poliana Sorrentino? Que ela vai trazer mais informações e vai destacar aí o que já se sabe, né? Porque como ela falou na abertura do programa, vai ter investigação, viu? Pra entender 100% do que aconteceu. Porque a polícia só percebeu que o bandido já não estava mais na viatura quando chegou na delegacia. Poliana, cadê ela aí pra ela falar sobre essa cena aí? Conta aí, Poli. Oi, Anny. Pronta e preparada, falando ao vivasso aqui direto da central de polícia. Minha amiga, foi um verdadeiro pulo do gato, né? Basta observar aí as imagens que foram flagradas por um estabelecimento comercial na cidade, no centro de Alagoa Nova, ontem à tarde. Dá pra observar até mesmo que as pessoas ficam surpresas, né? Já de imediato, observando assim aquela pessoa saindo da porta traseira da viatura, dando um pulo e correndo ainda algemado. E se você perceber com mais detalhe, como a gente aqui conseguiu perceber, assim que ele sai da viatura, Anny, assim que ele pula, cai também um objeto de cor escura que a gente não conseguiu identificar do que se trata. Mas talvez possa ter sido utilizado por ele, né? Pra fazer essa abertura dessa porta traseira. Ainda não se sabe. Anny, aqui na central de polícia, não fui até Alagoa Nova, tá? Mas aqui na central de polícia tem duas viaturas aqui que são similares, vamos dizer assim, da que aparecem nas imagens e que estava transportando o preso ontem. Nessa daqui, ela não tem a parte de trás com a capota e com aquela adaptação pra carregar o preso, pra transportar o preso. Já nessa daqui, tem sim, Anny. Ela é praticamente idêntica, né? A que a gente observa nas imagens que estão circulando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. É um dos assuntos mais comentados aqui na Paraíba de ontem pra hoje. Só pra você que tá em casa entender como é que funciona, aqui do lado da viatura, dos dois lados, tem uns compartimentos com uns buracos que eles fazem com que haja uma ventilação aqui dentro. Dentro tem uma área que é chamada de xadrez popularmente, que é como se fosse uma cela adaptada pra essa parte aqui da carroceria, da caminhoneta. E aí sim, tem uma porta que dá acesso a esse xadrez e tem essa porta aqui, que é justamente aqui abriu ontem, quando a viatura tava passando pelo centro da cidade de Alagoa Nova e durante a passagem por uma lombada física, que não era muito alta, dá pra observar pelas imagens, o carro dá uma trepidada e aí sim a porta se abre. A gente não sabe se o preso conseguiu abrir ou se houve realmente um problema na hora de fazer a trava em relação à parte de baixo e à parte de cima pra que a porta permanecesse realmente fechada e o preso não pudesse sair. Mas aí uma sindicância foi aberta pela Polícia Civil, que tá investigando tudo isso. O fato é que disseram que a equipe da Polícia Civil que estava nessa diligência, que estava realizando esse transporte desse preso, só foi perceber o que tinha acontecido 10 minutos depois. Então quem tava ali na região, a gente observou nas imagens, viu na hora que tava tudo muito estranho e o homem saindo, né? Todo desconcertado, mas aproveitou o pulo do gato pra poder fugir e segue bem longe, tendo em vista que ele ainda não foi localizado. A gente vai seguir acompanhando, Anny, porque tem vários detalhes aí que precisam ser ditos e esclarecidos após essa sindicância. Você me perguntava também no início o que esse homem teria cometido, né? Provocado pra ter sido detido. Essa informação também ainda está sendo guardada em sigilo, não foi divulgada pela polícia. O fato é que ele segue foragido e a gente espera que ele seja detido e cumpra então pela prática criminosa que ele cometeu. Eu volto contigo, Anny. Obrigada, viu, Polly? Eu até entendo essa situação de não falar a informação completa. Porque, gente, dá uma sensação aí, uma sensação, né? Lógico, de que a polícia não estaria cumprindo o seu papel de maneira corretamente. Mas não é isso, né? Que acontece. Eu creio que não foi isso que aconteceu. Foi realmente aí um azar da polícia e uma grande situação de sorte desse rapaz aí que aproveitou um descuido e agiu rápido e foi embora. Bateu perna, correu e está sumido até agora. Enfim, a gente vai tentar acompanhar aí esse processo de investigação sobre esse caso. Muito inusitado. Você vê que é muito forte aí a imagem das pessoas. O pessoal nem vê que ele cai, entre aspas, da viatura, né? Ele é tão rápido que as pessoas só identificam quando o carro passa e ele simplesmente surge. Olha isso. Olha a astúcia do criminoso. O povo está ali na rua e ele é algemado. Ele poderia muito bem ter sido contido, né? Mas ninguém... Foi tão rápido, tão rápido, que ninguém entendeu. Ninguém percebeu que era uma fuga. Que inusitado, gente. Mais uma vez, eu reafirmo. Eu não acredito que foi aí uma imperícia, né? Uma ação de relaxamento da polícia. Eu não acredito que tenha sido nisso. Acredito que foi realmente uma fatalidade, né? Dessa porta ter se aberto aí. E esse cara, né? Com a malícia, aproveitou e foi embora. Mas a gente vai seguir acompanhando esse processo de investigação com respeito devido que a polícia merece. E eu quero dizer isso pra você, porque eu vi nas redes sociais o povo brincando, rindo e tal. Tá, gente. Eu falei no começo. Poderia até ser cômico. Mas isso daí não tem nenhum motivo de graça, né? É um rapaz que foi preso, né? Estava sendo conduzido pra delegacia. É a polícia que tá trabalhando, cumprindo o seu dever. Então, isso daí não tem nada de engraçado, tá? Só deixar isso bem claro. Por isso que eu vou... Nossa equipe está acompanhando atentamente essa situação e esse processo de investigação. Acredito que, ao longo dos próximos dias, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto já com o resultado. E com a prisão desse sabido aí, né? É muita mala. 11h45. Vamos lá? Vou continuar na área policial.